Hoje é o Dia Mundial da Saúde. A data foi criada para conscientizar a população sobre a importância de se cuidar. Para isso, uma alimentação adequada é fator decisivo. Nessa terça-feira, o Ministério da Saúde lançou um livro para ajudar o brasileiro a comer com qualidade e na quantidade certa, considerando os pratos típicos de cada região do país. Para estimular os hábitos alimentares mais saudáveis, o livro traz opções de alimentos naturais de várias partes do Brasil. E a principal dica é, quanto mais natural o alimento, menor a chance de doenças. A promoção de uma alimentação saudável passa por a gente valorizar cada vez mais a alimentação in natura, os alimentos minimamente processados e evitar os alimentos, eliminar se possível os alimentos ultraprocessados. Isso é uma indicação da Organização Mundial de Saúde, faz muito bem para a saúde, previne a hipertensão, diabetes, alguns cânceres. Para demonstrar a diversidade de produtos brasileiros, chefes de cozinha prepararam pratos especiais com ingredientes típicos de cada região do país. Esse aqui da região nordeste, por exemplo, é a base de feijão verde e carne de sol. Em cada uma das regiões do país, nós encontramos ofertas de produtos que, claro, por serem produzidos naquela região, são muito mais baratos, são muito mais acessíveis e que têm alto valor nutriente, ou seja, são produtos que são capazes de garantir a quem se alimenta com eles, não apenas proteção para a sua saúde, mas tudo aquilo que precisa em termos de energia, de nutrientes para poder ter uma vida mais saudável. A pesquisa Vigitel 2014, também divulgada nesta terça-feira, mostra que quase 7 em cada 10 brasileiros consomem feijão 5 ou mais dias por semana. De acordo com a pesquisa, apenas um quarto da população come frutas e hortaliças na quantidade recomendada pela OMS, Organização Mundial da Saúde, que é de 5 porções por dia, mas segundo a Vigitel, esse índice tem melhorado. Em 2008, era de apenas 20% da população do país e o consumo de refrigerantes caiu 20% nos últimos 6 anos. Para a nutricionista e apresentadora Bela Gil, adepta da culinária natural, além de saudável, a alimentação ideal deve ser sustentável. E segundo ela, é preciso uma mudança de comportamento para viver melhor. Olhar a alimentação de uma maneira holística, integral, verdadeiramente saudável, é isso, é entender que o alimento não deve ser só bom para o nosso corpo, mas para o produtor e para a terra também. O livro dos alimentos regionais brasileiros está disponível no site do Ministério da Saúde.